Vendo uma sequência muito boa e você consegue perder três jogos, é realmente difícil, a gente teve chance no primeiro tempo, várias oportunidades e a gente não conseguiu fazer um gol. Não jogamos aquilo que poderíamos jogar e agora só resta a gente trabalhar e tentar dar a volta para cima.